Amigo é muito mais do que alguém pra conversar, alguém pra abraçar Amigo é uma bênção que vem do coração de Deus pra gente cuidar É assim que você é pra mim, como uma perla que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível de esquecer Amigo eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível de esquecer É assim que você é pra mim, como uma perla que eu mergulhei pra encontrar É assim que você é pra mim, um tesouro que pra sempre eu vou guardar Amigo eu nunca vou desistir de você Amigo eu nunca vou desistir de você Amigo eu nunca vou desistir de você Eu acredito em você Eu acredito nos sonhos de Deus Amigo eu nunca vou desistir de você Amigo eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou interceder Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível de esquecer É impossível de esquecer Amigo eu nunca vou desistir de você Amigo eu nunca vou desistir de você E pela tua vida eu vou desistir de você E pela tua vida eu vou desistir de você Mesmo que eu esteja longe, meu amor vai te encontrar Porque você é impossível de esquecer É impossível de esquecer É impossível de esquecer É impossível de esquecer E até a próxima Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto